Doutor, vamos repetir esta aposta em 2008. O que eu lhe pergunto é qual o retorno que de facto consegue ter para o banco uma aposta no Rock in Rio Lisboa? Há duas dimensões. Uma, digamos que é frível em termos contabilísticos, que é mensurável em termos de impacto imediato, em termos de retorno promocional e em termos de projeção do banco. Mas o mais importante não é esse. O mais importante é talvez aquela relação intangível, aquilo que se cria de cumplicidade entre nós e as pessoas que aqui estão e que torna indissociável a ideia de alegria, da ideia de Rock in Rio e da ideia de Rock in Rio com o Millennium BCP. É essa carga emocional, simbólica, que cria um relacionamento cada vez mais profundo entre nós e as pessoas da comunidade a que servemos, que justifica a nossa presença e a repetição do nosso apoio e a extensão desse apoio. Doutor, mesmo que não me responda já e eu vou-lhe colocar a questão, qual é a outra cidade onde o Millennium BCP vai apoiar a criação do Rock in Rio? Será uma cidade capital de um país onde o Millennium BCP está presente. Temos aí vários países. Na altura, porém, se haverá, haverá naturalmente uma tentativa de adunhar, mas nós não podemos orientar deste ano. O anúncio será em concreto feito quando, doutor? O anúncio será feito até ao final do ano, creio. Doutor, tem neste momento ao seu lado João Garcia, protagonista de um outro projeto que o Millennium BCP apoia. Cumprimentam o João Garcia, qual foi a primeira coisa que lhe disse?